Estou aqui na paz, tranquilo mas também na guerra Tô disposto todo dia combatendo a fera Dias difíceis aumenta no nosso dia a dia Nem leão, tá tendo pra matar budi O desemprego aumentou, hoje tá em alta Virou bandido até uns pais, dono de casa Tem família sofrendo sem ter o que fazer O pai desempregado sem ter onde correr E o que não tem, não tem emprego pra ninguém Dias difíceis mano tu vai saber quem é quem Uma pergunta, ae o que tá precisando? Um conselho pra acalmar os seus neurônios Não é fim dos tempos, ninguém ajudando ninguém É só desgraça tá na caça aquele que não tem Mandar o currículo, pior que dinheiro não tenho Mudar conduz-se a praia, busca procurar emprego Mas é que eu já pedi muito emprestado Pra ir pra ir pra ir pra ir pra procurar trabalho E agora é que nenhuma empresa pega A inflação em alta e o país em queda É muita guerra com o pé desses governos recentes Fizeram merda e hoje o nosso país treme É lamentável ver um novo tempo evoluído Não sei se eu passo fome mal, não sei se eu viro bandido Mundo perdido vê um mendigo a procurar de abrigo Tem gente de aluguel correndo esse risco no perigo Tá ruim pra tu e pra mim São duas opções então me descovo até o fim Tem que ter fé em Deus e não contar com a sorte Tempo de crise, nego definha até a morte Tipo na África sim, Venezuela enfim E no Brasil também pode ficar assim Os colarinhos robem o pobre que é bandido E cada vez o país que fica mais perdido Eu tô aqui na paz, tranquilo mas também na guerra Tô disposto todo dia combatendo a fera É dia difícil, cês aumenta no nosso dia a dia Tá nem leão, tá tendo pra matar por dia Eu tô aqui na paz, tranquilo mas também na guerra DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Tô aqui na paz, tranquilo mas também na guerra Estou aqui na paz, tranquilo mas também na guerra Tô disposto todo dia combatendo a fera Dias difíceis aumenta no nosso dia a dia Nem leão